Boa noite galera, tá eu e o Júnior aqui com o Aerotrux Simulator 2, vamos fazer mais um mini comboio aqui, eu e ele. Comboio não, uma vida de carreteiro. É, uma vida de carreteiro, a gente vai ver se a gente fica fazendo todo dia um vídeo, pra ver se fica postando, todo dia, todo dia não, mas pelo menos um dia sim ou outro não, um vídeo do Aerotrux, certo? Eu sei que muita gente já tem o jogo, mas acho que ainda tem gente que não tem, tá mas pode, alguém se interessar, querer comprar o jogo, jogar aqui, e se quiser jogar com a gente, quem já tem, quem já tem. É bem-vindo, vou deixar a descrição aí no TS, ou, a descrição aí do TS, pra quem quiser entrar aí, se comunicar com a gente, é bem-vindo. Tanto a gente joga o Aerotrux, como o Black Spider, e combate arma. Acabei de estar vindo com um jogo novo aí, acho que essa semana é hora que eu começo a postar já. Vamos embora, Júnior? Bora. Boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde. Se tem que gostar aí, deixa o seu like, seu comentário aí, pra ver o que a gente pode estar melhorando. E é isso aí, vamos lá. Verdade. E é bom que se for na cidade, eu dou uma arrumada no caminho. Um abraço pra turma do Pé na Estrada aí, ó, a empresa da gente, tá aí, cigano, um abraço cigano, mexicano, espero que você já esteja em casa já, já esteja bem melhor. Eu soube que esteja meio aduentado. Aí, galera, aí, ô, Júnior, vamos marcar, a gente fica trazendo, pelo menos, gravando um vídeo todo dia, fazendo uma viaginha pequena. Ou até grande, a gente faz o, divide o vídeo em duas partes, né? É, a gente faz a primeira parte, quem quiser ver a segunda, aí, dá um like aqui, um gostei, comenta no vídeo aí. Pessoal do mundo dos games aí, um salve aí pra vocês, né? O canal do Rafael também. Pipoca, pipoca, um abraço, pipoca. Fica entrar lá, velho, falar com o Pipoca, nunca mais falei com ele. E aí, o Pipoca, falou mais com ele, não? Oxe, pode falar, né? Entra lá, pra o pessoal dar uma força lá no canal aí, não é? Vou ler uma piscina, dá um grau no caminho. Feliz. Deixa eu ver se tem uma piscina aqui, rápido. Eu sei que esse final de semana, não vou poder gravar, não, esse final de semana. O quê? Eu vou pagar a minha promessa, semana, é sexta-feira. Ah, esse aí agora? É, sexta-feira agora. Espero que no próximo vídeo tenha mais gente aí com a... O pessoal esteja com a gente. Pois é, mano, aquele volante lá. Quinto seiscentos e cinquenta. Quinto cinco anos para a próxima. Segunda mão ele, né? É, segunda mão. Vou comprar um volante. Vou comprar ele agora. Eu quero primeiro comprar uma foto, eu vi vídeo. Não, é, você tem que fazer logo o que nem eu fiz. Vou dar uma melhorada fazendo o PC e depois... Melhorar um pouco o PC, porque o meu ainda não tá tampa, mas... Vou arrumar um serviço, se Deus quiser, eu vou melhorando aos poucos. Para que não se dava, mas não é multa. Aí ele tem caminhoneiro que é corrente. Agora eu comendo a brega, se eu tô com fome. Poxa. Amanhã nós tem outro vídeo de aerotruco novo, galera. Quem quiser participar aí, ó. Eu e Júnior, que hora é essa Júnior? Vai ser essa mesma hora de hoje. Vou olhar aqui a hora. São exatamente dez horas e meia. Dez horas e meia. Dez horas e meia. Dez horas e meia. Bom Júnior, todo dia essa hora eu vou ficar falando um vídeo de aerotropes. Quem quiser participar aí com a gente. Tem dias que eu não posso fazer não. Ei, tu tá aí na escola, né? É. Vai lá. Se você puder. Se puder eu tô aí. Galera, todo dia. Dez e meia eu tô fazendo um vídeo aí. Quem quiser comparecer. Marque sua presença aí comigo. É bem vindo. Também vou marcar as horas certas pra gravar um vídeo do Black School. Do Black Squad também. IDCS. O pessoal não marca a presença, né? Mas se não marcar, quem tiver. E quem não tiver também. Já vai ter. É. Pelo menos deixar. Quem tiver e quem não tiver. Ele vai ter ouvido de todo jeito. Ah, rapaz. Cidadezinha cheio de sinal. É bom. É bom. Tê mais sinal aqui do que na estrada. Ó, tem um play aí Lembrando, galera Eu vou deixar a descrição do teste da gente aí A descrição eu vou deixar o teste Pra quem quiser jogar com a gente Se comunicar Seja bem-vindo Salve, Paulo Romero Elvis Rafael, Tarek, Suicida Ivo Snake É Snake ou é Snake? Snake Snake, né? É E o Snake Tá com algum sucesso, tá com GMB, né? Tá, tá, GMB Também pra gente Passar uns dias sem jogar o truco também Tira a razão dele, não Tira a razão dele, não É o Carranca aí, ó No jogo do truco que tá aí, meu Deus E aí, Carranca? É porque eu tenho que me organizar Nesse negócio de gravar Que eu tô começando a gravar agora, galera Tô bem Experto em gravação Tô me desculpando aí qualquer erro aí Tô começando agora Aí eu vou me organizar pra Começar a gravar e postar os vídeos direitinho aí É porque, Jun, lá eu tenho que fazer Eu tenho que me organizar Porque eu tenho que Tirar uma hora pra gravar Outra hora pra editar os vídeos E aí volta a hora pra postar no YouTube, tá ligado? Tá pra carregar? Uhum Aí como tá todo mundo jogando Eu quero jogar Aí pronto Aí lascou tudo Obrigado FLP Entrou no Black Squad Terminando esse aqui tu vai pra cama, né? Vou O meu moleque vai atrás de mim mais duas vezes, ó E essa semana eu tenho que descansar, né? Nessa semana eu... Nessa semana o povo vai ser seco pra mim, né? É... Prometeu... Me cumprir isso Me cumprir E o negócio da BO É verdade Mas não aí, galera Ó, quem não tiver empresa E quiser vir pra... Pra ir na estrada É bem-vindo Por infanto eu não consegui fazer live, né? Mas quando eu faço assim que eu consegui Eu acho que a minha internet não deixa O servidor... O servidor só vai... Só vai atualizar quando a versão beta sair da beta Oi? Ah... O MP só vai atualizar quando a este liberar ponto 30 Sendo oficial Por que? Ela tá em beta ainda 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 É só vai atualizar como o outro Tava aquele motorzão simples Também acabou de lançar né? Faz que se eu fizesse tudo isso... Ela era... É verdade Testei lá. É bonita, ela é bonita, ela é muito bom. Quem gosta de Scania, adora com ela. Eu gosto de jogar com Scania, porque esse voo ruim é que... Ele é muito andador, tá ligado? Aham. Ele é muito andador. Ele tem mais potência do que a da Scania. É, esse daqui mesmo ele é muito potente, ele é andador mesmo. Por isso que, até é provável que Tarot só joga mais com ele. É, ele só joga com esse carro aí. Que é o primeiro Volvo. Eu vou apastecer aqui. Beleza. Galera, amanhã tem oito vídeos. Tu vai pra escola amanhã, Júnior? Pô. Vai, né? Acho que tu grava um vídeo de... Não, mas qualquer coisa. Black Squad. Qualquer coisinha. Eu tento... Então tu grava de manhã com alguém e posta de noite. É, enquanto hoje eu tenho que gravar de manhã. De manhã, na hora que tiver mais gente. E quem quiser gravar comigo também. Se quiser eu gravo só ao menos. Se quiser abastecer. Não, não. Só passei só pra te acompanhar. Eu tenho que fazer um cadastro com o Romero. Eu tenho que ir também fazer um cadastro de Romero. Tem umas coisas, vê se ele é desenrolado, outro já é desenrolado, ponto, formatar, eu não sei formatar, é, formatar, eu não sei formatar o contador e ele sabe. Rapaz, a gente aprende na hora, não sabia? Eu tava com vergonha, porque eu pedi pro meu tio formatar e botar 1, 2, 8, aí eu na besteira atualizei pro 10, não gostei, tinha que botar pro 8 e formatar pro 7, aí eu fiquei com vergonha de ir lá com o formatar pro 7, eu mesmo meti a cara aí, formatei, instalei os drives que a equipe foi preciso, chapéu mano. Eu acho que vou jogar uma de World of Frosted, navio, carrinha é boa hein, é sério, é um monte de subida, é só que é, tem, tem a gente ver se qual é o que também é bom mesmo. Tô doidinho pra ver o Romero dirigindo velho. Daquele jeito. Rapaz, o Rafael tá felizão né? Tá, você tá percebido agora pra ficar bom, pô. Eu tô satisfeito com esse meu já, quer dizer, é, tô satisfeito. O problema é só esse, o probleminha que tá dando na tela quando aumenta a evolução velho. Eu espero depois que eu formatar e resolvi esse próximo, a bronca. Mas essa placa eu vou ver, tu vende tua placa de vídeo com dinheiro inteiro porque comprar uma outra. Não, eu tava pensando mesmo. Também, mas pra frente eu vou fazer, entendeu? Então, compra essa daí que tava vendo aí, que eu tava vendo aí. Mas pra frente eu vou comprar outra. Se Deus quiser, a demoração... Parece que essa placa ela é boa pra cair. Não é. A demora é seu... Pois é, eu tô trabalhando com um cara aí de pedreiro. Tava falando a coisa, mano, eu pego essa vixe direta aí, se quiser ficar comigo. Tô indo depois, amanhã eu vou lá com ele de novo, todo dia. Ah, é, o carro é parado. Eu tenho que comprar mais roupa aí pra mim também. Chegando final de ano, né? É, é final de ano não, porque as minhas roupas tão se rasgando aí. Não, mas e tá chegando final de ano também, né? Eu não sei, não importa mais, não. Eu tô vendo sua cara de pedreiro. Final de ano que... Final de ano que esse negócio é roupa... Aumentar sua porra, mano. Eu nem ligo, velho. É um final de ano. Eu gostava de ir pra festa, uma coisa e outra. Mas hoje em dia... De jeito que aqui em casa o negócio tá tão apertado, mano. Final de ano é fluido, gente. Não chega nem como morar. Hum. Minha irmã dorme meia noite. Minha mãe se não tiver uma fala pra tomar... Dorme meia noite também. Eu também. Eu também. Vou piar... É uma época que eu gosto, velho. É final de ano em São João. No passado eu fui pra cá na mulher. Da... 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 Minha cunhada, quer dizer. Fiquei lá. Fui puceito, velho, pra cá do meu pai. É bom demais. É duas épocas que eu gosto. É final de ano em São João, velho. Aí ano novo parece que eu tô comendo... Concídio. Não, carnaval. Carnaval... Uma coisa que eu gosto muito é carnaval. Porra, mano. Isso é chato demais. Porra. Vida de caminhoneira não é fácil não, mano. É complicado. Sai pra entregar a carga. Passa dias fora de casa. Aí quando chega na hora de eu receber o salário, mano. É aquela miséria. É o... Complicado. Eu tava pensando em fazer uma série, velho, no Aerotrupe. Mas só que é muito... Fica muito cumprido, velho. É grande, mano. Eu tava começando lá de baixo. Mas só que eu tava pensando, né? Mas rapaz, o meu caminhão tá buando aqui, mano. 150. O que aconteceu? 150. O que aconteceu? Tem um legadozinho aqui agora. Tem um legadozinho aqui agora. 200. O que aconteceu? Certo. E aí. Da minha maneira assim, mano. Tem que andar chutado assim e o carro resolve querer acertar e pronto. Reduz. Eu acho que tem uma cobre na pista. Ah, quem esqueceu da renda mesmo foi o Alisson, não foi? Pô, nem ligou um pequeno bicho. Manda mensagem eu vou estar mandando para o morado. Acho que eu bato no guarda-herreira agora. Apaguei o número dele, só que um dia desse eu fui atualizar não sei o que, que nem apareceu de novo. Ah, passei. Respeitar o sinal né, passasse direto também. Eu passei, eu passei já estava em cima, mas já andava para parar. Passasse direto da entrega, não quisesse entrar aqui não foi? Não, passei direto, mas para me descobrir uma coisa. Ah, tem garagem aqui? Não, tenho que comprar. Ah, tu não tinha vindo na cidade aqui ainda não foi? Não. Ah, mas me perguntou. Não. Ah, mas me perguntou-se. Olha ali o caminhoneiro dos carros. Olha ali o caminhoneiro dos carros. É um voo que também não deu? É. Tem 1.000 carros rodados. O outro que eu tinha que abrir uns 15 já. Outra coisa que eu quero comprar também é um volante. Tem 1.000 carros. Um braço. Um braço. Um braço. Um braço. Um braço. Bom trabalho Quer reforçar essa aí Oi? O que você bate na primeira de baixo é? Eu? Uhum O que você falou? Carlos A opção que tu apete na primeira de baixo é? Não, a opção de acelerar já Eu não dei Não, eu estou escuro Não, eu mexo na configuração lá para quando eu chegar já ir direto Eu gosto sempre de ganhar um XP a mais aqui Não, eu não sei o que você tem aqui Não, eu não sei o que você tem aqui Não sei o que você tem aqui Eu vou colocar um e-mail Que eu não sei o que você tem aqui 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 Eu não sei o que você tem aqui Eu não sei o que eu tenho aqui Excelente Ó galera, a gente tá ficando por aqui Até a próxima entrega, se Deus quiser E aí gente Quem gostar do vídeo, dá um like aí Quem gostar, dá um like, comenta aí pra melhorar alguma coisa Se tem que falar pra ajudar a gente aí Valeu, falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí